Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica, eu tava precisando comprar um fonezinho de ouvido legal, aí encontrei um modelo aqui ó, da JBL, num preço bacana, um fone que é de qualidade, eu já testei ele, mas eu vou abrir ele aí no vídeo, vou mostrar as imagens pra vocês aí, e falar um pouco mais sobre esse fone de ouvido, então se você curtir, assiste o vídeo, depois eu vou deixar na descrição o link aí, de onde você pode encontrar esse fone da JBL. Então tá aqui o modelinho do fone que eu encontrei da JBL ó, modelo T205 e ele tem uma diferença, ele não é aqueles modelos com borrachinha, eu não gosto daquele tipo de fone, fica tampando o ouvido, incomodando, então esse é o modelo que ele só encaixa no ouvido, é o modelo que vem geralmente junto com o celular aí, eu acho bem melhor esse tipo de modelo. Então vamos abrir aqui ó, esse T205 ele tem um modelo que é Bluetooth e tem esse modelo que é com fio, eu peguei o com fio mesmo, que eu prefiro, você encontra ele aí na faixa de R$70 a R$90, tá ó, a caixinha dele é bem da hora, uma caixinha com, tem um acabamento bem legal, é um modelinho simples aí, tá? Ele tem microfone também, ele tem os atalhos aí que você pode usar no controle, então ele serve tanto para quem gosta de escutar música no celular, até para conversar, quem gosta de jogar algum jogo aí no celular, no computador, esse modelinho é bem legal. Vamos abrir ele aqui ó, vou mostrar para vocês, puxar ele para fora aqui, peguei o preto, tá? Ele tem o preto, tem o branco também, o branco ele vem com um detalhe dourado, se não me engano, a caixinha aqui eu já mostrei, vamos tirar ele de lado aqui agora, certo? E vamos focar no fone, que é o mais importante ó, ele vem aqui embaixo um saquinho, que é bem legal para você guardar o fone aí, não ficar perdendo ele, dentro do saquinho aqui tem os papelzinhos da JBL, que é o manual, tudo né? Se bem que não precisa de manual, fone de ouvido, só botar na orelha aí, já era. Mas esse saquinho é bem legal, de repente quando você vai viajar aí para guardar ele, é bacana. E o fonezinho é esse aqui ó, peguei o modelo preto, vamos tirar ele daqui, ele está tudo enrolado. Falando em enrolado, um detalhe desse fone, o cabo dele é flat, ele é meio reto o cabo, vou tirar daqui, aqui o suportinho dele que vem na caixinha, vamos tirar para o lado isso aqui também. E aqui está o fone, vamos tirar esse aramezinho dele aqui, desenrolar e mostrar o detalhe do cabo. Aqui ó, o cabo desse fone de ouvido, ele é reto, está vendo? Ele é emburrado, deixa eu focar a câmera aí, espera aí. Aqui ó, ele é reto, ele não é fi, ó, ele é reto, é um cabo flat, tá? Isso daí facilita que ele evita de enrolar. É o cabo emborrachado, é bem resistente, ó. É bem bacana. O acabamento dele, ó, o pininho dele é banhado, é banhado a ouro, dá uma qualidade melhor aí, certo? Aqui ó, vou mostrar o fone, que é o principal aqui, ó. Ó, para você ver, ó, ele é preto e ele tem um acabamento prateado em volta aí, ele é bem bonito. O branco, ele tem um acabamento em dourado, vou deixar uma imagem aí para vocês verem. Deixa só a câmera focar aí. Está vendo, ó, tem o lado aqui direito, que tem esse detalhezinho vermelho, e o lado esquerdo, que tem um detalhezinho azul. Vou por umas fotos aí passando de fundo, para vocês verem melhor o fone, que às vezes a câmera não pega muito bem. Aqui está o microfonezinho dele, tá, JBL, o microfone, e o botãozinho que você pode dar play, pausar, passar as músicas. Enfim, esse é o fonezinho aí da JBL, eu já testei, eu falei já, ele está na faixa dos R$70 a R$90, você encontra ele nas americanas, na loja Submarino, tem o site da JBL também. Eu vou deixar aí embaixo o link aí de alguns lugares que você pode encontrar, certo? O som dele, o som dele é bem bacana, ele tem um grave, cara, um grave bem legal, isso é uma diferença dele. Se eu compro esses fonezinhos porcarias aí, o grave quase que você não aparece, esse aqui não, esse aqui você escuta o grave da música. E eu vou deixar aí no final do vídeo também, uma parte de testando o microfone dele, para vocês ouvirem como é que é o áudio do microfone dele, certo? Então quem estiver procurando um fone de ouvido desse modelo aqui, que não tem a borrachinha que incomoda, é só procurar esse aqui da JBL, modelo T205, que vocês não vão se arrepender, é um fonezinho de qualidade aí, uma marca bem legal, um modelo aí que vale a pena. É isso então, valeu, até o próximo vídeo, vou deixar aí agora um teste do microfone para vocês verem como é que é. Esse áudio aqui, por exemplo, eu estou gravando do microfone desse fone aí, ele tem uma qualidade bem legal, então serve aí como um headset, se você quiser conversar, quiser jogar algum jogo aí, a qualidade é bem legal também. Então o som dele é muito bacana, vale a pena, e o áudio do microfone aí também é bem legal, quebra um galho.